No vídeo de hoje, uma dica bem divertida para trabalhar formas geométricas. Vamos lá? Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou a Najara. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e também ative o sininho. Assim você ficará sabendo quando tem vídeo novo aqui do canal para você. Ah, e também deixe sempre o seu joinha, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos, combinado? Vamos para a dica de atividade de hoje? Bem, a dica de hoje nós vamos trabalhar as formas geométricas e também as cores. Olha que bacana! Estimulando também coordenação motora, percepção visual, noção espacial, imaginação, criatividade. Olha que bacana, não é mesmo? Então, vamos começar com os materiais super simples de hoje. Vamos utilizar folha branca e folhas coloridas, canetinha, tesoura e cola. Apenas isto! Ah, e antes de começar, deixa eu avisar vocês que na descrição aqui do vídeo, clicando no título, vai aparecer a descrição. Você pode conferir todas as novidades aqui do canal que eu tenho para você. Como, por exemplo, o e-book de alfabetização que está super especial. Então, temos e-book, tem o site da Najara Ribeiro, também tem camisetas, enfim, um monte de novidades que você pode conferir. Combinado? Então, vamos começar a atividade? Bem, com a folha branca, eu desenhei aqui um castelo. Um castelo com formas geométricas. Olha que bacana! Lembrando que na descrição deixei um modelinho para você baixar e imprimir. Combinado? E também no meu site www.najararribeiro.com.br, você pode conferir todos os modelos de atividades que eu já fiz aqui do canal. Inclusive essa de hoje, combinado? Então, o castelo das formas geométricas. Olha aqui que bacana! Então, na folha branca deixei o castelo, tá? E aí, com as folhas coloridas, olha aqui, desenhei então as formas geométricas. Lembrando, cada forma de uma cor diferente, para dar aquela reconhecimento, né? Trabalhar o reconhecimento de formas e cores também, tá bom? Então, triângulos, por exemplo, eu fiz papel rosa. Retângulo aqui fez o roxo, o círculo e o quadrado, todos em cores diferentes. Então, qual a proposta que você vai fazer aí? De colocar, colar dentro do castelo aqui, nesses pontilhados, procurar as formas geométricas que encaixam aqui no castelo. Olha que bacana! Aí, olha aí, percepção visual, né? O reconhecimento das formas e até o pareamento. Será que encaixa? Esse daqui encaixa aqui? Não, né? Então, vai tendo a noção também de espaço e noção das formas geométricas. Vamos lá? E olha aqui como ficou colorido o nosso castelo. E além de tudo, com as formas no seu devido lugar. Olha que bacana! Ah, e também dá para trabalhar tamanho. Sim! Olha, será que os retângulos são todos do mesmo tamanho? Qual que é o maior? Qual é o menor? Os triângulos são do mesmo tamanho? Será? Qual é o maior? Qual é o menor? Olha quanta coisa dá para trabalhar numa única atividade e utilizando apenas papel, não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal. Beijos, até a próxima! Tchau!